Já pensou em jogar qualquer game de PS4 a hora que quiser? Passe na Fortaleza Games e assine o Gameflix. E tá procurando skins pro seu console? Vai na Pop Artes Skins. Links na descrição. Galera, eu já fiz vários vídeos mostrando os mods mais insanos do Resident Evil 4. Tanto que já tá na parte 7 e eu sei que vocês querem mais. Mas vocês vivem me pedindo também pra trazer de outros jogos da franquia. Então fica ligado aí que hoje eu vou trazer pra vocês os mods mais insanos do Resident Evil 5. Mas antes, já vai deixando aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação. E reconhecer o trampo também. E se é novo aqui no canal, se inscreve aí, hein? Pra não perder nenhum vídeo. Se você quiser trocar uma ideia comigo, me sigam lá no Twitter. Pode chamar sem problemas. Pode perguntar qualquer coisa que eu vou responder, beleza? Eu também comento quando vai sair vídeo novo por lá, ok? Então sem mais delongas, bora! Lembrando, galera, que o link dos vídeos originais com todos os mods pra vocês baixarem estão na descrição, beleza? Bom, bora começar com um que você controla o Nidzu. Ou Nedzu, Indisu. Ah, eu não sei como é que pronuncia isso. Mano, esse bicho é gigante, velho. Saca só. O impressionante, cara, é que o jogo não buga. Claro que ele atravessa algumas paredes de vez em quando, pelo tamanho dele. Mas nada que atrapalhe a jogatina, saca? Roda bem de boas. O mod deixou o jogo como um passeio no parque, né? Porque esse é o Gigante 2.0, digamos assim. É bem resistente. Ele pode dar algumas investidas que acertam vários inimigos de uma vez. E também aquele socão pra baixo que esmaga qualquer um que tiver na frente dele. Então, quem quiser jogar aí esse modo com um monstro grandão, é só instalar o mod. E não se esqueça de comentar o que você achou dele, beleza? Ainda nesse lance de colocar o inimigo do jogo pra você controlar, os caras criaram mod que é possível jogar com Executioner, velho. Aquele monstro lá que carrega um troço grandão. Não, isso pegou mal. Aquele monstro que carrega uma espécie de batedor de bife com uma lâmina na outra ponta. E detalhe que aqui você pode jogar com ele durante a campanha também. Vocês estão vendo aí na gameplay de fundo que a Jill é a nossa parceira. Mas nada impede de você instalar outro mod que coloca outro parceiro. Ou quem sabe aí deixar a lerda da Sheva mesmo. Outra coisa é que ele não usa uma skin de outro personagem. Você realmente controla ele. Ele golpeia os inimigos com esse batedor gigante. Além disso, ela é bem forte e resistente. O único problema é que ele é lento. Mas dá um desconto aí porque olha o que ele carrega. Mesmo sendo um monstro, é bem difícil. O bom de usar essa arma é que ele atinge vários inimigos de uma vez. E praticamente é um hit kill em todos. Isso também deixa o jogo como um passeio no parque, né? Mas mesmo assim eu achei bem legal. Eu recomendo aí vocês instalarem. Se os dois mods anteriores deixam o jogo facim facim... Easy! Bora pra um mod que aumenta drasticamente a dificuldade do jogo. O nome do mod é Extreme Condition. E ele tem que ser levado a sério, cara. O bagulho é insanamente difícil. De cara o jogo começa com os Madinis querendo o seu brioquim. E praticamente todos os cenários estão atolados de inimigos. Às vezes tem nem como você passar. São tantos que aparecem na tela que nem tem como você andar direito. A não ser que você mate todos ali na hora. E não são só os Madinis que aparecem. Tem vários Executioners e outros inimigos bem chatinhos também. O que ajuda um pouco é que o mod deixa as armas infinitas. Mas não vai achando que vai ajudar muito assim. Relaxa porque senão você vai passar muita raiva. Outra coisa que ajuda é que os personagens não morrem com poucos golpes. Igual outros mods que eu já mostrei aqui de outros Residentes. Eu já mostrei pra vocês um mod desse estilo no Resident Evil 4. Que com o peteleco o Leon já morre. Mas o dano recebido aqui é mais ou menos o mesmo do jogo sem um mod. Eu recomendo galera só se você sabe jogar. Se você não sabe, passa longe senão o rage é garantido. Esse mod oferece também outras possibilidades. Tipo, você pode jogar com o Leon e a Aida como a sua parceira. Mas existem outros personagens aí que você pode jogar também. Cara, esse mod aqui é um dos mais sensacionais de todos. Porque você pode jogar simplesmente com o maior vilão da saga. O Albert Wesker. E novamente, não é uma skin não, velho. Você realmente pode jogar com ele e pode fazer tudo o que ele faz. Ele é bem rápido. Tem aquelas investidas que ele usa pra escapar dos tiros. Tipo uma trick, saca? E ele ainda solta aqueles golpes acrobáticos dele. O interessante é que o cara gravou a gameplay justamente no momento que você enfrenta ele durante a campanha. Como se fossem clones se enfrentando, né? E quem acha que é só nessa parte que você pode jogar com ele, meu amigo, sinto muito de falar. Mas você tá bem enganado. Como eu já falei anteriormente, os caras não brincam em serviço. É possível jogar com ele durante a campanha inteirinha. Por isso eu considero ele um dos melhores mods já feitos. Porque aqui ele tá muito mais fodástico que no 4. Existe também uma variação, digamos assim, desse mod pro modo mercenários. Aqui ele tem as mesmas habilidades. Só que no caso, você enfrenta vários clones dele. Saca só, velho. Se um já é difícil, mesmo com todas as habilidades e tals. Agora imagina lutar contra vários Weskers, né? Que tem os mesmos poderes que você. Cara, é tenso. Aqui já não é um passeio no parque, não. Tá mais pra outro lugar aí que é melhor eu nem falar. E olha, galera. Eu quero ver todo mundo instalando mod e jogando, hein? E depois comentem aí o que vocês acharam. E vamos pro próximo. Você com certeza já viu o filme do Deadpool. Ou jogou o game dele. Agora, o que você acha de jogar a campanha em um modo mercenários com o próprio? É uma pena que ele é só uma skin. Mas ficou muito realista. É querer demais também colocar os poderes dele aqui. Seria até viajado demais. Aliás, eu nem sei se tem como. Você pode colocar uma skin dele também pro seu parceiro. No caso aqui, ele não é uma skin da Sheva. É como se tivesse dois Chris ali, saca? Um que você controla e um é o seu parceiro. Ai, Mineste, por que você critica tanto a Sheva, cara? Quem jogou sabe. Não dá pra confiar muito nela, não. No 4, é até aceitável a Ashley ser daquele jeito. Ela é só uma adolescente e tals. Mas aqui a Sheva sabe se cuidar. Pena que ela não demonstra isso durante a campanha. E vocês, galera? O que vocês acharam desses mods? Comentem aí. Se vocês quiserem mais partes, é só deixar o seu like e o seu feedback. Que eu, com certeza, faço mais partes, ok? Tamo junto! Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Compartilhem o vídeo com seus amigos. E me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui! Tchau!